Um adolescente foi apreendido durante uma ação, tá vendo aí? Tá vendo aí? Um adolescente foi apreendido durante uma ação de combate ao tráfico de drogas em governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, o rapaz é da cidade capixaba de Barra de São Francisco. Vários materiais ilícitos foram apreendidos na operação que contou com o apoio de uma cadela de faro. Ela ali, já apareceu na imagem, né? Ela também é da Polícia Militar, né? O sargento Ricardo Costa, ele estava nessa ocorrência e vai contar detalhes. Põe ele pra falar aí, Bebiano. Tínhamos informação que havia ocorrido, né? Disparo de arma de fogo, nas proximidades ali da esquina da Rua 6 com Rua da Semiga, ali no bairro Trevo. Depois dessa informação, nós realizamos uma operação batida policial, onde um popular, que não quis se identificar por termo empresária, informou que o autor desses disparos estaria com intenso tráfico de drogas aí no local da ocorrência. E posta essa informação, nós monitoramos o local, onde foi visualizado a traficância. Fizemos um circo na residência e adentramos aí. O indivíduo tentou evadir, como estava cercado, né? Foi abordado e conseguimos lograr êxito aí na apreensão do material. Tem uma passagem por tráfico de drogas, né? Com um posto de arma de fogo. Ele é oriundo da cidade de Barra de São Francisco, no Espírito Santo, onde também tem outras passagens aí pelos mesmos crimes, envolvimento com gangues no local. E informações, né? Dos policiais daquela localidade que ele está corrido, né? Do local de lá, por causa dos atritos que ele tem lá. Foram 26 pedras de crack, acho que 200 reais, 222 reais em dinheiro, duas balanças, um pino de cocaína e diversos outros pinos aí de plástico vazios aí que seriam usados na traficância.